Salve galera! Cá estamos num lugar que certamente todos vocês queriam estar neste momento No meio de um pomar sortido com mais de 300 variedades de manga Olha aqui, já tem uma, perdendo por sinal Essa daqui é a manga canivete, para quem ainda não conhece Manga canivete, o nome é justamente pelo fato de lembrar tal utensílio Lembrar um canivetinho aqui na cinta do caboclo Já caiu quase todas, mas tem ainda um tanto ali no pé Manga de tamanho médio Vamos dar uma mordida Poupa Uma cor muito bonita Pouca fibra Tem um pouquinho de fibra, mas é bem pouca Sabor suave Não é uma manga que tem um sabor extremamente marcante Deixa eu ver se Dá uma mordida em uma aí Danilo, vê se lembra o sabor de alguma coisa Você que é bom de degustar sabores Não consegui comparar com nada Vamos dar canivete Não lembra nenhuma outra fruta, né? Bem suave A manguinha é espetacular Né? Gostei muito E fico feliz em poder estar apresentando elas para vocês Então está aqui mais uma Das muitas mangas que a gente tem disponíveis Aí no nosso site Safari Garden Corre lá que não tem muita muda dela não Valeu, grande abraço